Segunda etapa de vacinação contra o HPV começa nesta segunda-feira. Mais de 4 milhões de meninas receberam a primeira dose. Realizado o treinamento para aumentar a segurança em caso de eventual suspeita de ebola no país. E mais, termina segunda-feira o prazo para professores do ensino médio de escolas públicas escolherem os livros didáticos do ano que vem. Veja ainda nesta edição. Aumentou em 10% o número de pessoas que foram ao cinema nos seis primeiros meses do ano. Só para filmes brasileiros foram vendidos 11 milhões e meio de ingressos. Municípios têm até o final de setembro para responder a um questionário que vai mapear as ações de segurança alimentar e nutricional no país, como restaurantes populares e bancos de alimentos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de segunda-feira começa a segunda fase de imunização contra o HPV em meninas de 11 a 13 anos. Ao todo são três doses de vacina que ajudam a proteger do vírus que está associado ao aparecimento do câncer do colo do útero, o terceiro tipo que mais mata mulheres no Brasil. Há seis meses, o Ministério da Saúde começou a aplicar em meninas de 11 a 13 anos a vacina que garante a imunização contra o HPV. Para quem ainda não tomou a primeira dose, a vacina continua disponível em escolas de todo o país e em postos de saúde. E a partir da próxima segunda-feira vai ter início a aplicação da segunda das três doses da vacina. Esta ginecologista explica que a imunização protege contra quatro tipos do vírus. Dois deles são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo de útero. Quando você avalia as pacientes que já têm câncer, praticamente todas elas tiveram contato com o HPV. Agora, 80% da população, até 90% da população já teve ou vai ter contato com o HPV a partir de uma relação sexual. Então, o ideal é evitar que a infecção propicie posteriormente o aparecimento da doença. E para você ter imunidade suficiente adequada contra o vírus, a melhor maneira de que isso aconteça é através da vacinação. A meta do Ministério da Saúde, estipulada em março, era dar a primeira dose da vacina a 80% dos 4,9 milhões de pré-adolescentes de 11 a 13 anos residentes no país. Em seis meses, o objetivo já foi alcançado. 87,3% do público-alvo, o equivalente a 4,3 milhões de meninas, foram vacinadas. E a partir de 2016, a imunização vai ser ampliada a meninas mais jovens. Estabelecemos uma estratégia que foi, neste primeiro ano, começar com as meninas de 11 a 13 anos. A partir do ano que vem, as meninas de 9 a 10 anos. E a partir daí, fica, a partir de 2016, ficariam as meninas de 9 anos de idade. Entrando no calendário, antes de qualquer início de atividade sexual, ou seja, de contato com o HPV. Antes, num momento muito adequado de resposta imunológica do organismo das próprias meninas. Cada dose da vacina contra o HPV custa R$ 31,02 ao governo federal. De acordo com o Ministério da Saúde, este é o menor preço praticado no mercado. Nos próximos 5 anos, serão investidos cerca de R$ 1,1 bilhão, para aquisição de 41 milhões de doses. E também está prevista a transferência de tecnologia, para que o laboratório público do Instituto Butantan produza a vacina. Além de gerar uma economia importante, se estima cerca de 90 milhões de dólares ao longo de 5 anos. Tem um ganho que é incalculável, que é o desenvolvimento tecnológico, fortalecimento do Instituto Butantan, como nosso grande produtor de vacina, junto com o Instituto de Biomanguinhos. Para a segunda dose da vacina, não há necessidade de autorização ou acompanhamento dos pais ou responsáveis. Basta apresentar o cartão de vacinação ou documento de identificação em uma das mais de 36 mil salas de aplicação da vacina contra o HPV em todo o país. Mais informações no site do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde coordenou hoje um simulado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para treinar equipes sobre como agir em caso de o Brasil receber algum passageiro suspeito de estar contaminado pelo vírus ebola. A simulação envolveu desde a notificação do piloto da aeronave, o transporte do paciente pelo corpo de bombeiros e o atendimento no Instituto de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz. Tudo em situação de completo isolamento. Mas apesar do treinamento, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, reafirmou que não há caso suspeito ou confirmado de ebola no Brasil. Embora seja muito pouco provável que a gente tenha que se defrontar com essas situações, nós não podemos deixá-la acontecer para depois a gente saber se estávamos ou não estávamos preparados. Então, como prevenir é melhor do que remediar, nós temos que estar sempre muito bem preparados e é isso que está sendo feito hoje. Uma comissão de especialistas em migrações entregou hoje ao Ministério da Justiça uma proposta inicial para substituir o atual Estatuto do Estrangeiro. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldir. A gente pode dizer que o Estatuto do Estrangeiro, que tem 34 anos, ele está defaultando. É, de fato, a atual legislação, ela hoje não se ajusta à nova realidade que o Brasil vive. Desde 2010, nós voltamos a ser um país de imigração. Mais pessoas de outras nacionalidades vêm para cá do que brasileiros querem sair para fora. A verdade é que, historicamente, de forma tradicional, nós sempre fomos forjados pela força da migração. Apenas num único momento da nossa história, que foi durante o regime militar, nós tivemos essa equação inversa. O número de brasileiros lá fora é menor do que o número de imigrantes vindo para cá. E, portanto, particularmente em relação aos novos desafios, os dados da Organização das Nações Unidas apontam que 40% dos fluxos globais migratórios estão destinados ao eixo sul-sul, especialmente aos países em desenvolvimento como o nosso, nós temos que modificar essa legislação, até também para poder superar alguns paradigmas autoritários que estão presentes no seu teor atual. Uma das novidades dessa proposta inicial, que vai ser analisada pelo Ministério da Justiça, é justamente permitir a possibilidade de um trabalhador vir para cá, um visto de trabalho maior do que o que existe hoje? A lei atual é muito restritiva para a regularização do migrante, fazendo que nós tenhamos um efeito colateral perverso, que é a utilização de outros institutos para que as pessoas consigam estar no país. e tantas outras pessoas que não se apresentam como migrantes não documentados, deixando-os à mercê da exploração do trabalho escravo e de outras formas de ilicitude. Portanto, o projeto resolve essa questão, criando exatamente essa possibilidade de um visto de entrada no Brasil para que a pessoa possa, durante um tempo, buscar emprego e, assim, conseguindo poder transformar esse visto temporário num visto permanente. Muito obrigado pela entrevista. É bom salientar que essa proposta inicial vai ser trabalhada pelo Ministério da Justiça, que depois vai submeter aqui a Casa Civil da Presidência da República, que no segundo momento vai enviar ao Congresso Nacional para análise, tanto da Câmara quanto do Senado. Voltamos com você no estúdio, Odilei. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. Foi suspenso o embargo do Egito à carne bovina do Mato Grosso. O país havia declarado embargo em maio deste ano por causa de um caso isolado de vaca louca no Estado. Segundo o Ministério da Agricultura, neste ano já foram exportados 82 milhões de quilos de carne bovina para o Egito, o que equivale a 284 milhões de dólares. No início da semana, o Irã também suspendeu o embargo à carne do Estado. Alunos que pagam os estudos com recursos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, podem fazer alterações nos contratos do financiamento entre os dias 1º e 30 de setembro. O prazo é para todos os pedidos relacionados ao FIES, como renovação, suspensão, transferência, ampliação de prazo e encerramento do empréstimo. Vale para contratos referentes aos dois semestres de 2013 e ao 1º de 2014. O procedimento deverá ser feito pelo sistema informatizado do FIES. E os professores de ensino médio de escolas públicas têm até segunda-feira para escolher os livros didáticos que vão ser usados no ano que vem. A previsão é que sejam comprados cerca de 90 milhões de exemplares para mais de 7 milhões de alunos. Para facilitar a escolha, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, oferece em seu portal na internet uma série de documentos de apoio, como orientações para a escolha, compromissos da escola e normas de conduta. Municípios brasileiros têm até 30 de setembro para responder a um questionário que vai mapear as ações de segurança alimentar no país. A ideia é fazer um diagnóstico das ações em todo o Brasil, como restaurantes populares, bancos de alimentos e também mercados públicos. Esse foi o dia da feijoada no restaurante comunitário do Riacho Fundo 2, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. O prato ou a marmita completa, com direito a bebida e fruta de sobremesa, custa um real. A gente atende todos os públicos, idosos, crianças, gestantes. A gente tem um público diferenciado, que são os trabalhadores. E a nossa refeição, a gente procura trabalhar com uma refeição de qualidade, equilibrada, para atender todas as classes sociais também. A procura é tanta que forma até fila do lado de fora. Ajuda bastante, é um preço bem acessível. Em média, são servidas mais de 2.700 refeições por dia. Trabalhadores, aposentados, donas de casa e famílias com crianças frequentam o restaurante popular. José Hilde costuma vir acompanhada dos filhos e calcula a economia com a refeição. Se eu fosse comer em outro restaurante, eu gastaria 20, 30 reais. Então é muita coisa. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está fazendo uma espécie de censo para mapear esse tipo de serviço no Brasil inteiro. Além dos restaurantes comunitários, como esse aqui no Distrito Federal, o mapeamento quer identificar outros serviços criados para garantir a segurança alimentar e nutricional em municípios de todo o país. É o caso de bancos de alimentos, feiras e mercados públicos, por exemplo. A pesquisa é feita por esse questionário, que deve ser preenchido pelos gestores municipais via internet. Para o MDS, o levantamento deve ajudar a melhorar a rede de segurança alimentar no país. Como que é a coordenação das ações de segurança alimentar e nutricional, quem faz essa coordenação, como é o controle social no município, se existe conselho de segurança alimentar e nutricional ou não, como que ele é composto e, principalmente, quais programas e ações de segurança alimentar e nutricional existem. Então, para além do que o governo federal implementa nesses municípios, o interesse é conhecer o que o município também faz em segurança alimentar e nutricional. E para preencher o formulário, os gestores municipais devem acessar o endereço eletrônico www.mds.gov.br barra S.A.G.I. Os proprietários de imóveis rurais vão preencher um cadastro para entregar as informações ambientais. Um curso está formando facilitadores para ajudar esses proprietários no preenchimento do cadastro ambiental rural. As inscrições vão até domingo. Esse curso, chamado CAP-K, Capacitação no Cadastro Ambiental Rural K, é um curso dirigido para os órgãos ambientais estaduais, dirigido para os institutos de terra, que tratam de assuntos fundiários, para os extensionistas, para os colegas da EMATER, com a finalidade de capacitar pessoas que possam ser facilitadores do preenchimento do cadastro ambiental rural. Quer dizer, gerar um conjunto de informações de capacitação e treinamento para que essas pessoas possam ir ao campo e ajudar os proprietários e possuidores rurais a fazer inscrição no cadastro ambiental rural. Então, os interessados podem se inscrever pelo endereço que aparece aí na tela. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, e médios, bens, serviços e as riquezas produzidas pelo país, teve alta de 1,4% entre julho do ano passado e junho desse ano. Segundo o IBGE, entre abril e junho deste ano, houve uma redução de 0,6% na comparação com os três primeiros meses do ano. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a retração do PIB entre abril e junho se deve a três fatores. A crise econômica internacional, a falta de chuvas, que encareceu o custo da energia e o menor número de dias úteis em junho, por conta dos feriados durante a Copa do Mundo. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto, o PIB, do segundo trimestre deste ano, fechou em 1,2 trilhão de bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que neste terceiro trimestre, iniciado em julho e que vai até setembro, existem indicadores que mostram um crescimento positivo da economia brasileira. A inflação começou mais alta no primeiro semestre e agora ela está em um patamar bastante razoável, ela está baixa. O crédito começou a melhorar, em função do controle da inflação, foram tomadas medidas pelo Banco Central de flexibilização do crédito. A perspectiva é que nós vamos ter um crescimento moderado no segundo trimestre, no terceiro trimestre, de modo que o ano vai terminar melhor do que começou. O fumo é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Por causa da gravidade do problema, o dia de hoje é lembrado como o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Um passo para a luta contra o tabagismo foi a regulamentação da lei anti-fumo no meio deste ano, que proíbe o cigarro em qualquer espaço fechado de uso coletivo. Hora do almoço. Você que não é fumante, vai para algum restaurante, senta, faz o pedido, mas de repente sente aquele cheiro de cigarro. É da mesa ao lado. É incômodo. Às vezes você está comendo assim com sua família, tem criança por perto. O fumante passivo eu acho que é o pior. Me incomoda bastante. É bastante irritante, deixa meio sem graça o que você está comendo. Não gosto. Além do incômodo, os chamados fumantes passivos ainda estão sujeitos a uma série de doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a terceira causa de morte evitável no mundo. Esse restaurante, em Brasília, não possui espaço para fumantes, porque na cidade já existe uma lei que proíbe o fumo em espaços coletivos desde 1996. Assim que saiu a lei distrital, anterior à federal, nós começamos a obedecê-la e a lei diz que não pode se fumar em nenhum ambiente onde é consumido alimento. O resultado é muito positivo, um ambiente muito mais saudável e muito mais tranquilo para a gente poder consumir os alimentos. E os estabelecimentos têm até dezembro para se adequarem à nova lei. Fica proibido fumar mesmo em locais em que o ambiente esteja só parcialmente fechado, por uma parede ou divisória, por exemplo. O estabelecimento que não obedecer vai estar sujeito a multas de até um milhão e meio de reais e pode ter a autorização de funcionamento cancelada. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, garante que os estabelecimentos vão ser rigorosamente fiscalizados. Efetivamente, nós faremos a fiscalização para que cada uma dessas ações que são previstas na lei possam ser cumpridas e que a gente possa cada vez mais viver numa sociedade saudável, se possível, livre do tabaco. O Sistema Único de Saúde disponibiliza tratamentos para quem deseja parar de fumar. Mais de 30 mil equipes da família são preparadas para atender a população, um trabalho que salva vidas e traz economia aos cofres públicos. Hoje é muito bem conhecido a associação entre o hábito de fumar e o desenvolvimento de uma série de enfermidades. Muitas delas que levam a doenças crônicas, não só o câncer, mas a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema, várias outras enfermidades que têm um impacto sobre o nosso sistema de saúde muito importante. Por isso, são enfermidades que são passíveis de redução, o número de internações e o gasto, ou seja, a utilização desse recurso para outras ações de saúde, se a gente conseguir ter mais efetividade que a gente tem. Um prêmio vai reconhecer iniciativas de preservação e proteção das culturas dos povos ciganos do Brasil. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de outubro. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que tem mais detalhes sobre esse prêmio. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aldilê. Boa noite a todos. Essa é a terceira edição da premiação, que vai conceder 60 prêmios no valor de R$ 14 mil. O edital do prêmio foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Quem vai nos dar mais informações sobre o assunto é Lília da Silva Guedes, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Assessora, boa noite. Quem pode participar dessa premiação? Essa premiação pode ser acessada por qualquer pessoa cigana, desde que a comunidade dê o seu aval, por grupos ciganos sem CNPJ, não precisa ser pessoa jurídica, e também por organizações formadas com CNPJ, que tenham pessoas ciganas na sua composição e na sua direção. E como essas entidades podem fazer para se inscrever? Bom, elas podem acessar o site, tanto do Ministério da Cultura, que é uma parceria entre o Ministério da Cultura e da CEPIR, podem acessar o site para ter acesso a todas as informações de como se inscrever. Em princípio, eles precisam apresentar uma ação, uma manifestação já realizada. Dança, canto, culinária, educação, é muito vasto, são muitas possibilidades. E eles podem mandar, então, para o Ministério, de acordo com as regras que estão no edital, essa atividade que foi feita, que foi uma atividade exemplar, o que nós queremos dizer com exemplar? Exemplar é uma atividade que promova a cultura cigana, para além dos limites dos acampamentos, das moradias ciganas, e que, além de promover essa cultura, valoriza essa cultura e combata também o preconceito contra as comunidades, os povos ciganos no Brasil. E quais são, justamente, os objetivos dessa iniciativa? Justamente esses, sendo mais concreto ainda. Fortalecer as manifestações culturais ciganas, as culturas ciganas, dar visibilidade a elas, é uma cultura ainda pouco conhecida da sociedade brasileira, faz parte da nossa riquíssima diversidade, mas é pouco conhecida. E fortalecer os próprios ciganos, as suas organizações, né, nas suas manifestações culturais, para que eles ganhem maior visibilidade, reconhecimento dos seus direitos, inclusive, e combate também o preconceito que muitas vezes ainda, infelizmente, existe contra essas comunidades. Obrigado, assessora, pelas informações. Só lembrando que as inscrições vão até o dia 12 de outubro. Mais informações no site da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Aldi Leite? Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. Os filmes brasileiros venderam mais de 11 milhões de ingressos nos primeiros seis meses do ano. No período, foram exibidas 107 produções nacionais. É o que você confere agora na reportagem de Carolina Becker. No primeiro semestre deste ano, o público em salas brasileiras de cinema cresceu 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Passou de 73 milhões de espectadores para mais de 80 milhões. O crescimento vem acontecendo com mais intensidade desde 2009. E o cinema brasileiro tem sido cada vez mais prestigiado pelo público. O que é tortura para você, hein? Tortura é tirar sangue. O senhor gosta de sangue, não gosta de tudo? Adoro, gosta. Roberto foi ao cinema ver o filme Não Pare na Pista, sobre o escritor brasileiro Paulo Coelho. Desde o começo do ano, o gerente de vendas já viu pelo menos quatro produções nacionais no cinema. E eu creio que o brasileiro está começando a dar atenção melhor a isso, ao cinema nacional. Jéssica também assistiu a biografia do escritor Paulo Coelho. A estudante de jornalismo acredita que o cinema brasileiro está tomando força e ficando cada vez mais popular. Eu acho que o cinema é importantíssimo para mostrar o Brasil e a arte que se produz aqui. Nos primeiros seis meses do ano, foram vendidos mais de 11 milhões de ingressos para produções brasileiras. A participação do público chegou a 14%. As produções nacionais, nas semanas de estreia, ocuparam quase 4 mil salas de cinema. Um crescimento de 15% em relação ao ano passado e a mais de 160% com relação a 2010. A resposta é boa porque a gente quer se ver, né? O brasileiro também quer se achar. O ano passado, retrasado, a gente teve sucesso de público de mais de seis meses em cartaz do filme sobre o Luiz Gonzaga, o filme sobre o Raul Seixas, o Serra Pelada fez um público muito bom também. E a gente está contando a nossa história, né? 11 obras brasileiras alcançaram mais de 100 mil espectadores no primeiro semestre do ano, sendo responsáveis por 96% do público do cinema nacional. Desses 11 filmes, quatro ultrapassaram a marca de um milhão de espectadores. Desde que o governo brasileiro começou a pôr recurso na ensine, isso ajudou muito a todo o programa audiovisual brasileiro. Todo tipo de programação no audiovisual. E o cinema foi bastante beneficiado. E nós sabemos, então, que a produção brasileira nunca foi tão farta. E temos agora que diversificar o tipo de produção, né? E está acontecendo já, porque criatividade nós temos, bons produtores, bons diretores, atores fantásticos. É uma questão de tempo para que nós consigamos ser um dos cinco melhores do mundo na questão do audiovisual. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal.